E aí pessoal, Atilho falando! Se você está procurando um fone de ouvido top para te acompanhar em suas atividades físicas, este vídeo será perfeito para você, pois vou explicar tudo o que você precisa saber sobre o Wanker Soundcore Sport X10, um fone de ouvido desenvolvido para atividades físicas, que é perfeito para treinos em academias, caminhadas, corridas e diversos outros tipos de atividades. Ele tem um som simplesmente incrível e é extremamente confortável. Tem uma bateria que dura muito, sem contar um aplicativo que permite você personalizar ele. Mas antes de começar o review, eu quero convidar você a participar do grupo de ofertas do canal. Por lá estou compartilhando diversas promoções do site da Amazon, AliExpress, Mercado Livre, e se você quiser economizar, vale muito a pena entrar. O link está na descrição do vídeo e no campo de comentários. Mas bora começar o vídeo aqui, vamos lá? Se tem uma coisa que ajuda demais nas atividades físicas é escutar aquela música motivadora. Mas uma coisa extremamente chata é quando o fone fica caindo ou desencaixando do ouvido. Isso atrapalha muito e o Sport X10 da marca Anker foi desenvolvido especialmente para te acompanhar em suas atividades. Eu estou usando ele há mais de um mês e o danado é bom demais. E neste vídeo prepare-se para cenas fortes, pois gravei algumas delas usando ele na academia. E essas cenas não são nada bonitas. Ele é um fone tipo intra-auricular e possui uma alça de encaixe que faz com que ele fique fixo na orelha. E diferente de muitos outros modelos do tipo, esta alça é flexível e tem ajuste de até 210 graus. O que faz com que ele fique extremamente confortável. E ele não solta de jeito nenhum. Pode correr, pode pular, fazer qualquer movimento que o fone não vai cair. E outra coisa que ajuda muito no conforto são as borrachinhas de vedação. Elas são macias e vem junto com ele cinco diferentes tamanhos. Então, se você tem aí um zorebão ou uma orelha pequenininha, o fone vai ficar confortável em você. Ele é um fone bonito e pequeno e na parte construtiva dele não decepciona. É robusto e assim que você pega ele na mão, percebe que é um produto de qualidade. Ele possui três opções de cores. Tem na cor preta, na cor branca e na cor vermelha. E a cor você escolhe na hora da compra. E por falar na compra, se ao final deste vídeo você achar que ele é o fone ideal para você, eu vou deixar o link para compra na descrição do vídeo e no campo de comentários. Ele é vendido no AliExpress e no período em que eu estou publicando aqui este vídeo, além dele estar em promoção, ele vai ter um cupom de desconto para ajudar a reduzir ainda mais o preço. Dá uma conferida que eu vou deixar essas informações todas na descrição do vídeo junto com o link. Mas já vou avisando, tá? É um fone de qualidade, logo não espere que seja um fone com um precinho muito baratinho, tipo aqueles fones meia boca. Como ele é um fone de ouvido, uma coisa que tem que ser boa é a qualidade de som. E o X10 não decepciona. Ele possui 92 dB, o que confere a ele uma potência de som incrível. E a construção dele e a qualidade do hardware utilizado conferem a ele um som nítido, com uma qualidade de agudos e médios sensacionais. Mas o que realmente chama atenção nele é a qualidade de grave. Ele tem uma tecnologia chamada Bass Up, que confere a ele o dobro de graves em comparação aos fones convencionais. E pensa num fone que tem um grave bom. Eu simplesmente adorei essa característica nele. E ela é ativada dentro do aplicativo. E eu já vou mostrar isso pra vocês. Uma outra tecnologia diferenciada que este fone possui e que ajuda muito na qualidade de som é o cancelamento de ruído híbrido. Pois além dele ter o cancelamento passivo, ele possui o cancelamento ativo eletrônico. Ou seja, ele isola totalmente o som externo. E literalmente, os sons externos não atrapalham em nada o que você estiver ouvindo. Mesmo que esteja caminhando ou correndo na rua. E vai uma dica de quem está usando ele há algum tempo. Deixe o cancelamento ativado. Pois ajuda muito na qualidade do som. E se tem uma coisa que preocupa muitos praticantes de atividades físicas é chuva e suor danificarem os fones, correto? No X10 isso não é um problema. Você pode tomar chuva, suar o quanto quiser e não vai ter problema. Pois ele possui certificação IPX7. Com isso ele pode até cair na água, que não tem problema nenhum. Eu mesmo já perdi um fone de ouvido antigo que eu tinha pois ele caiu numa poça de água e literalmente parou de funcionar. E este aqui pode ser submergido até 1 metro de profundidade na água por até 30 minutos, que vai sair intacto. Mas vale ressaltar que ele não é adequado para uso em natação ou para você ficar lá tomando banho com ele, né? Outra coisa que não decepciona neste fone é a duração da bateria. Ele consegue reproduzir até 8 horas de música com apenas uma carga e ele é carregado aqui dentro do estojo, esse estojinho aqui totalmente aqui ó, imantadinho, bonitinho, você coloca ele aqui tem que colocar no lugar certo, né? Vamos apanhando aqui ó, colocou ele aqui ele já vai começar a fazer o carregamento aqui dentro. Esse estojo aqui armazena até 4 cargas, ou seja, você consegue usar o fone por até 32 horas e o carregamento é rápido, ele consegue pegar uma carga de 25% em aproximadamente aí uns 15 minutos, 20 minutos mais ou menos. E para carregar o estojo, ele tem uma portinha USB-C aqui na parte de trás onde você conecta o cabo a um carregador USB convencional. E assim como todos os fones de ouvido atualmente, ele possui microfones embutidos para chamadas de voz. Porém, um dos diferenciais dele é que ele possui 6 microfones com som adaptivo durante as chamadas. Com isso, você consegue escutar e a sua fala sai com clareza para outra pessoa. Ele possui Bluetooth 5.2 para conectar com o celular, o que confere a ele uma conexão extremamente estável. Nos testes que eu fiz, ele teve uma conexão estável até uns 10 metros de distância, uns 10, quase 15 metros de distância sem barreira, tá? Em relação ao telefone. O que é excelente para quem não quer ficar carregando aí o celular pela academia, por exemplo, né? E finalizando a parte técnica do review, um ponto que eu confesso para vocês que inicialmente eu fiquei um pouco decepcionado com este fone. Mas depois que eu comecei a usar, eu entendi o porquê é assim. Eu estou falando dos botões de controle. Eu acho que não vai dar para ver direito aqui, eu vou carregar uma imagem dele na tela. Ele possui um botão por fone e não é um botão tipo touch. Assim, é um botão físico e inicialmente eu achei isso meio zoado. Porque nos fones normais, nos fones mais tecnológicos, vamos dizer assim, tudo comando é touch, então você só chega aqui, só encosta assim e ele já aceita o comando. Mas aí, conforme eu fui usando, eu consegui entender isso. Isso é para evitar acionamento acidental. Nos fones em que o botão é touch, quando estamos lá fazendo algum exercício, inevitavelmente acabamos encostando no fone. O que acaba aí avançando a música ou então parando uma música que você está escutando. Com este fone não tem esse problema. Cada um dos botõezinhos aqui possui duas ações. Então, ele consegue fazer uma ação com um clique e uma ação com dois cliques. E você consegue personalizar cada uma dessas ações dentro do aplicativo. E por falar nele, bora carregar o aplicativo Soundcore aqui na tela, que eu vou mostrar para vocês essas configurações e algumas das funções que tem lá. Bem legal. Vamos lá. Aplicativo Soundcore aí na tela e eu vou aproveitar esse espaço aqui para poder passar algumas dicas para vocês. Quando você pegar ele pela primeira vez, ele vai estar assim, ele vai estar meio dobradinho. Então, o primeiro macetinho que você vai pegar com o tempo aí, utilizando ele, é que você tem que girar a alça dele para ele poder encaixar, tá? Então, você vai fechar ela aqui e você vai abrir ela para colocar o fone na orelha aqui. Fechou, você consegue guardar ele no estojo. Abriu, você coloca ele na orelha. Colocar ele na orelha é uma coisa extremamente simples, tá? Você só vai colocar a alça aqui e colocar ele como se fosse um fone intra-auricular mesmo. É muito confortável esse fone. Eu falo para vocês, desses fones de tipo de treinamento, eu já testei uns três, quatro. Sem sombra de dúvidas, esse daqui é o mais confortável de todos. Outra dica importante aí, parte da configuração dele com o aplicativo. Quando você pegar o seu pela primeira vez, dá uma carga de umas duas horas aí, ou pelo menos até pararem de acender todas as luzinhas que tem aqui na parte frontal dele, que indica aqui o status da bateria, quanto de bateria tem. Sempre com o fone aqui, deixa carregando umas duas horas. Aí, vamos para a parte da configuração. Na parte de trás dele e com os fones aqui dentro, pressiona por uns cinco segundos mais ou menos esse botãozinho aqui que tem na parte de trás. Vai começar a piscar os ledzinhos aqui, aí você vai no seu celular e só manda adicionar um dispositivo Bluetooth. Feito isso, vai no Apple Store, no Google Play, aí ou no local onde for baixar e faz o download desse aplicativo, o Soundcore. Ele vai pedir para você registrar e eu realmente recomendo que você se registre nele para poder liberar a função do BassUp, que eu já vou mostrar para vocês. Mas se não quiser registrar, não tem problema. Abriu o aplicativo, ele vai pedir para adicionar um dispositivo. Como já vai estar no Bluetooth, você clica em adicionar, ele faz uma busca e ele já acha que o Sport X10, no meu caso é esse aqui. Clicando aqui, ele abre a interface do fone. Na parte superior aqui, ele tem o L e o R indicando o status de bateria de cada um dos dois. Curti muito a bateria, dura bastante a bateria desse fone. Aqui na parte de baixo, observem que tem esse respirar. Clicando aqui em cima, isso daqui é um modo de configuração que ele tem para ir te ajudando aí na parte de um treinamento. Então, é prima para começar. A tradução do aplicativo é em português, mas ela tem algumas coisinhas, tipo de prima, né? Meio português, acho que de Portugal, eu não sei. Não está 100%, né? Não é pressione para começar. Aqui ele vai ter o modo aquecimento, o modo de relaxamento. São alguns modos aí, tipo alguns programinhas de músicas para ele ir te apoiando para um treinamentozinho em casa. Eu confesso que isso daí eu nunca usei. Aí nós temos aqui na parte de baixo alguns comandos e aí assim, aqui a parte legal. Clicando nesse som ambiente, ele vai ativar os três modos de status dele. Ele tem o normal onde fica desativado. O cancelamento de ruído e o modo transparência, que eu já vou explicar para vocês, é muito legal. Tem o modo cancelamento de ruído e tem o modo de transparência. Cancelamento de ruído é o como eu costumo utilizar. Ele literalmente isola tudo do lado. Tanto que eu estou falando aqui com os fones e ele está com o cancelamento ativado, eu só estou escutando minha voz na minha cabeça, tá? Literalmente. Não que você não vai escutar nada que tem do lado quando não estiver tocando uma música, mas quando a música estiver tocando, você não vai escutar nada. A pessoa vai chegar falando na tua frente, você não vai nem escutar nada. Vai olhar a boquinha assim, tá? E o que é esse modo de transparência? Ele funciona como se fosse aqueles fones para a pessoa com problema de audição. Ele, tipo, dá uma amplificada no som externo. Ou seja, se você de repente vai utilizar para correr na rua, e aí tem aquele carro vindo, você vai atravessar a rua, não pode ficar sem, não escutar absolutamente nada, o modo de transparência pode ser uma melhor opção, tá? Mas pelo amor de Deus, se você for correr, estiver aí perto da sua casa, vai num parque, tá? Não correr na rua é meio arriscado, tá? Eu já quase me dei mal fazendo isso. Então, basicamente, essas funções são isso, tá? Eu, pessoalmente, volto a falar, eu gosto de deixar o cancelamento de ruído, pois ele fica com o som ainda melhor, especialmente o grave. E por falar na parte de grave, aqui na parte de equalização. Nós temos na parte de cima o pré-definição. Lembra que eu falei para você que eu recomendo você se registrar se puder? Se você fizer o registro dentro do aplicativo Soundcore, ele libera o Bass Up, e esse Bass Up, olha, gente, assim, é surreal. Se você estiver escutando, o fone já tem um som top, tá? É muito bom mesmo. Ativou esse Bass Up, fica surreal. Muito legal. E aí ele tem aqui as outras configurações dos estilos musicais para equalização pré-definida. Acústica, clássica, dança, eletrônica, hip-hop e assim por diante, tá? São esses itens aqui. Mas se você quiser, de repente, personalizar, de repente você manja aí das configurações e quer personalizar, vai aqui em Custom, que você consegue personalizar cada um dos canaizinhos aqui para poder ficar com um som cada vez melhor aí, do seu jeito, tá? Eu, pessoalmente, gosto de deixar aqui no pré-definição e no Bass Up. Para mim é o tipo de som que me atende super bem. Fora isso, nós temos a parte dos controles que eu falei para vocês que dá para controlar. Botão direito, aqui na parte superior, temos duas ações com um pressionar e com dois pressionares. Aqui na parte de cima está primar uma vez, um clique, e primar duas vezes, dois cliques. E você consegue fazer individualizado. Então, nós temos quatro comandos aqui, dois do lado direito, dois do esquerdo. Aqui no lado esquerdo, ele vem, acho que no pré-definido, no padrão, baixar o volume e aumentar o volume com um clique só. Eu, particularmente, gosto de ficar movimentando a música dentro da playlist. Então, eu mudei aqui no lado esquerdo para colocar anterior e seguinte. Mas você pode deixar a parte de volumes ou então para reproduzir e pausar. E na parte direita, a mesma coisa aqui. Eu deixo para ele ir no seguinte. Então, aqui eu avanço, aqui eu volto as músicas da minha playlist. Primar duas vezes. Aqui já libera, quando no dois pressionares, libera mais ações. No esquerdo, eu deixei para ativar o assistente de voz. Eu escuto o Amazon Music, então eu deixo lá. Quando eu pressiono duas vezes, ele abre o assistente da Amazon. Mas você pode colocar o teu da Siri ou, de repente, se for um Apple, ou então o Google, caso seja um celular Android e você estiver usando o Google Home. É o assistente que tiver padrão definido no celular, tá? E você também pode colocar para ativar o som ambiente, que é o modo de cancelamento de ruído aqui, sei lá, o som ambiente, tá? Então, são essas ações e você consegue configurar tudo isso por aqui. Fora isso, no aplicativo temos a engrenagem no canto superior direito, que tem uma redução para ruído de vento. Isso daí também. Se você está em um lugar que está ventando muito e você está em uma ligação, por exemplo, essa função aqui ajuda a pessoa do outro lado a não ficar escutando aquele monte de barulho de vento no ouvido, tá? E a atualização de firmware, ele está atualmente no 1.79, que é esse daqui. Ele é totalmente eletrônico, então ele atualiza a firmware. É simplesmente sensacional esse fone. Eu confesso para vocês que quando eu peguei ele pela primeira vez, eu, tipo, olhei assim e falei, pô, é um... Nossa, olha só a diferença de tirar, é surreal esse cancelamento de ruído. Tanto que eu acho que eu devia estar gritando, gente. Desculpa se eu estava fazendo isso. Ele é realmente diferenciado, esse fone de ouvido. Quando eu peguei a primeira vez, eu falei, ah, fone, um fone meio padrão. Mas aí eu já abri a caixinha, olhei a qualidade dele aqui, gostei. Na hora que eu pus no ouvido, gente, que coisa surreal é o Anker Sport X10 aqui. Da Soundcore. É top demais. Bom, pessoal, é isso aí. É um fone top demais e perfeito para quem pratica esportes. E eu lembro que se você ficou interessado, eu vou deixar o link de compra dele na descrição do vídeo e no campo de comentários. E se gostou deste vídeo, não esquece aí de clicar no curtir. Ajuda muito o canal. E faça aquele convite para quem ainda não está inscrito aqui no canal para se inscrever e ativar o sininho. E claro, não esquece de entrar lá no grupo de ofertas do canal que eu vou te ajudar a economizar. E você não vai se arrepender. Já tem mais de 2.200 pessoas lá. Um grande abraço. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E aí 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 O que é isso?